Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Rolando treino ali também, Galo A mãe da coxa dormindo lá Mais dois Mais um Cheio do que vinte Rolando gravação e tomação também E aí pintor, estou usando muito celular? Muito celular estou usando? Estou usando o celular para o dozinho Aquele sexo gostoso para telefone Aproveita O cara usa demais Já pegaram você no flagra Você entregou com esse sorrisinho Feliz demais Tá O que você fez hoje? Dei aula para a sua aluna? Eu dei aula para a minha amiga A gente veio fazer um treino superior Mas ela vai voltar no próximo treino de perna Foi bom né gata? Ela está tentando me convencer para um treinão de perna Já tinha convencido Já tinha convencido Ela está metendo louco já Estou indo com o braço tremendo O que você acha que falta? Eu acho que não falta nada Falta você vindo mais vezes Talvez Já falamos A gente já pediu nos outros comentários Lá vai sair no canal da mansão Para falar para ela vir mais vezes Então vocês deixem aí também no do Toguro Para ela vir mais vezes Porque ela tem que voltar Você vai treinar hoje? Eu vou treinar, e aí? Uma votinha, deixa eu ver como você está Está bonita hoje mano Gostou? Gostei Eu achei que você evoluiu aqui na mansão mais cheia Eu achei também Achei que está bem melhor Estou mais cheia Está focado, está tendo academia também E os personagens não estão dando para fazer nas academias? Eu não estou saindo daqui né Na verdade Onde eu dou aula até voltou Com todo aquele distanciamento Mas eu continuo aqui com vocês É isso aí Gostando de ver Treinando o que hoje pai? Treinando bíceps Bíceps? Vamos treinar hein caralho Olha os caras aí, os caras estão muito focados Bora pai Cansado de você Está andando com esse cara aí? Não fez tatuagem ainda? Ainda não, estou marcando Vou fechar o braço aqui com ele Estou marcando hoje já Vamos treinar aí já Bora E aí pai? Bora mudar? Quantas vezes eu já falei com você? Fala aí Mas agora está aqui Fala aí pai Várias Toda vez que a gente se encontra Toda vez Tem uma reflexão sobre isso Uma vez você estava lá embriagado Morto no show Falando mano Vamos treinar pai Ainda estava morto na época de show Meu Deus Mas agora é totalmente diferente Eu realmente quero E o chefe vai botar? Estou botando Ele que buscou dessa vez Qual a chance? O Blastóris que buscou dessa vez Ele que foi atrás E você filha, está bem? E aí meu? Qual a gente vai treinar a perna de novo? Nossa você vai regar né? Lembra? Eu vi esses dias você postou um vídeo Você fazendo o meu treino Que eu postei para você Lembra? Me arregaçou aquele dia hein? Vamos fazer outro? Vamos Lembra? Tem que ir junto também pai Eu quero fazer um treino Eu quero fazer um treino Tá louco Aquele dia você matou todo mundo Bora Se topar a gente treina Topo Fechou Fechou De verdade? Não, não hoje Sem arregar Você jura? Juro Então vamo Vai Uma Duas Três Três Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma E aí pai E aí pai Fechou treino de costas? Tá ligado mano Mas tacou mano Não sei nem o que eu estou falando aqui Mas nós estamos aí Pré treino bateu viu? Tá batendo A gente não mais pai E o Beto Vai treinar bíceps? Vamos Vamos O Beto é foda Quanta sofrência no treino pai O Beto é foda pai Daí Beto A gente já Tem que dar uns conselhos pra ele pai Cansei de dar conselho pro Beto Vai aqui o título do vídeo Capela deu um conselho pro Beto Você que é um cara vivido Você que é um cara Então dá um ao vivo pra ele agora Fica mais perto Beto Beto mano Não sei nem o que eu falo Não sei o que eu falo mano Fala real aí pro Beto Não se você falar assim Capela Pode vir aqui todo dia Pegar o Beto pela orelha Colocar ele pra fazer cardio jejum Treinar ele mano Eu vim aqui nem que for na base do soco mano E aí Beto Peraí que tu não vem? Não venho? Mostra o whatsapp aí pra eles Quem que fica te mandando mensagem 24 horas E aí Beto fez cardio jejum E aí Beto já treineu? Eu fiz hoje É 47 horas O conselho pra ele pai Não sei mais o que eu falo Só você deixar agora eu tomar conta do bagulho Porque senão... Tô passando a guarda dele É isso? E aí Tá gravando Agora vai ter mais... Não não tio Agora vai ser sério Agora vai ser sério Mas você acha que ele tá perdendo oportunidade pai? Tá mano É o que eu falei pra ele Todo mundo que tá aqui Vem de longe É... Que é 1% do que ele tem Tá ligado? Que ele mora pro lado Tá ligado? Do lado Tá com quase 200 mil seguidores Que é 1% dos seguidores que ele tem Que é 1% da mídia que ele tem Pra poder fazer acontecer Ele tem que ter em tudo E tá acomodado É o que eu falo pra ele todo dia Não acomodado Tá ligado? Ele tem muito medo de ser hateado E isso que segura muito o ele É o que eu falo mano Eu tô há 10 anos no funk As críticas querendo ou não As negativas As positivas Eu... Eu sou... Eu absorvo muito as críticas negativas Mas a gente tem que trabalhar a nossa cabeça Pra... No meio daquele monte de críticas negativas Pegar uma que é positiva E abraçar aquela E fazer a gente Tá ligado? O nosso 100% O que eu falo pra ele todo dia Mano Esquece esses bagulho de crítica O bagulho querendo ou não Crítica negativa Positiva É hype Entendeu? Aproveita mano Aproveita tudo o que você tem E faz 1% Você fazendo 1% hoje Amém? Você vai fazer 2% Amém? 3% Nem que você está ganhando 5% Faz mais Você vai parar pra pensar mano Por 5% eu quero chegar Igual você fala Manter o objetivo E tentar alcançar Até chegar ao 5% É isso mano É o que eu falo pra ele todos os dias Mano Faz 1% Faz 1% E já 1% Você está fazendo muito mais Do que muita gente que está renteando Ok? Ficar atrás do computador Falando É fácil O cara vem aqui ó Aqui Fazer isso entendeu? E aí Beto Você vai ir vendo? Se ele me dá o aval É Você vai falar mano Todo dia Nem que eu venha aqui em jejum Eu treino em jejum Faço o card de jejum Fazer isso em jejum pai Mas a gente treina Tá bom A gente sabe mano Você me acompanha sabe que eu não Mano Então eu vamos treinar pai E aí pai Se ele vier Se ele vier Se ele vier Quer dizer então você só vai vir se ele Vim? Vim? Não mano eu até entendo Não é só treinar pai Não não Pessoal que está em casa Tem 15 anos Tá ligado? Familiar Então treina não Pre-adolescente Uma criança Tá ligado? Tem essa cara de adulto Tem esse jeito de adulto Mas é uma criança Tá ligado? Então mano Vamos mais leve com as críticas Vamos pensar antes de falar Vamos ter responsabilidade Que é uma criança Menor de idade E é isso mano Todo mundo que já foi criança Sabe que cada criança tem seu tempo Não adianta a gente querer avançar o bagulho E fazer o moleque perder a vida dele Tá ligado? Então mano É devagar mano Tudo na vida Não é que nem você abraçar o mundo Você fazer o bagulho de uma vez E perder tudo Depois Entendeu? Isso aí velho Vai treinar agora bíceps? Isso aí velho Vai treinar? Vai treinar? Isso aí Vai passar o treino Conto isso aqui Os meninos estão treinando Quer baixar mais? Não, tá bom Tá bom Tá suando? Nossa, demais Não vou conseguir O que? Fala isso de novo Você tá parecendo o amigo do Doug Fanny Quem Doug Fanny? Cabelinha do... Ah, é um desenho rapaz Já assisti esse desenho É um desenho rapaz É um desenho rapaz É um desenho rapaz É um desenho rapaz Vocês tão fofocando aí? Ah, a mãe viu Gnomos Ah, ela viu Gnomos Ela sonhou com Gnomos? Ou como é aquela música? Eu vi Gnomos E a mãe, a gente vai pra onde? Como é que é o nome daquele... Pira... Não, Sorocaba Sorocaba, né? Fazer? Curtir? Não, vamos ver uma nova mansão A gente vai mudar Ah, é? É Sabia não? Não desse jeito Tá sabendo? A gente pode ir pra uma mansão Então é isso, galera Novidade Amanhã a gente tá indo conhecer uma mansão aí Sorocaba interior de São Paulo Vamos ver A gente faz um conteúdo lá pra vocês Só vai o pessoal da mansão Só o pessoal que tá com a gente aí Já tá num convívio normal E o pessoal tá treinando aí Em... Comencurrent Em... Em... Tchau Av做